Vamos dar início, se parece uma comunicação ao país, a mais uma série de webisódias da AC Optics, como aliás tínhamos prometido com o Miguel. Miguel, este álbum pode surpreender quem não te conhece ou quem tem aquela imagem clichê do autor de canções pop. O que já mostraste até agora é muito mais dark, muito mais minimalista, muito mais eletrônico. A mim não me surpreende, conheço o Miguel há 500 anos, o Miguel é uma esponja pop, não me surpreende nada de coisa alguma, mas pode surpreender algum do teu auditório mais clássico, digamos assim. Sim, se calhar, eu acho que muita gente cristalizou o que é o som dos delfins naquela época de maior sucesso, naqueles temas que há mais comerciais, o Soco Morriu e tal. Claro que há outros clássicos como O Lugar ao Sol e O Aquele Inverno e até O Nasce Selvagem com Letras... O Umbigo! O Umbigo! Exato, mas agora eu, na realidade, os delfins, há aquela... agora vou plagiar-te um bocadinho, mas há os delfins 2.0, que acontecem depois do Êxito de Saber a Mar, depois do Brasil, que já em si era um bocadinho mais dark. O 7, o disco do Alter Ego, os delfins é muito dark, muita gente não o compreendeu por isso, mesmo os últimos discos, o último de todos, A Solidão do Sonhador, também é um disco mais dark. Eu acho que tem a ver com a idade e tem a ver também com a música que uma pessoa vai ouvindo e que gosta de fazer e também tem a ver neste caso do Nova Pop com as pessoas que eu escolhi, escolhendo a surma. Obviamente já sei que a sonoridade vai ser uma coisa mais alternativa. E sabes que eu estive em Cascais, naquela noite transmitida pela Plantena 3, foi um momento único, lembras-te disso, não é? Claro que sim, claro que sim. Foi um momento especial na tua carreira, na tua vida, jogar em casa com a tua gente. Foi incrível e não estou a renegar por um lado nada disso, vou dizer que há um percurso musical dos delfins de 25 anos e o meu já vai em 35, que obviamente me dá até, se calhar, nesta altura uma liberdade muito maior, se bem que nos delfins nunca houvesse espartilhos, mas há uma liberdade maior para fazer aquilo que eu acho que gosto de fazer ou que posso fazer bem e talvez também não queria de todo continuar a fazer 20 Baías de Cascais ou 10 Lugares ao Sol, não é? Acho que é interessante na música, se uma pessoa quiser, como eu, ir até ao fim, como o Great to the Dead ou estar em palco com a idade do Bob Dylan. Olha, não tinha visto o Escolete, deve ser uma cena... Sabem o que é isto? É o universo a conspirar. Gerem onde quer que esteja. Juro que não tinha visto, vi realmente o Escolete e daí poder... Mas está aí, Great to the Dead. Mas a ideia é conseguir ter um percurso que às vezes é mais alternativo, outras vezes é mais comercial, mas que possa subsistir até ao fim de uma carreira, claro. O episódio número 1 com Miguel, Ângelo Powered. Isto tem um toque, Powered by Rota do Gino. Até ao segundo.